E essa relação Schumacher, aquela coisa toda que a gente sabe, de, pô, o cara é o preferido e você tem que obedecer e tal, como que isso batia em você, assim, você sabia disso, isso foi desde o começo, isso ou foi criando-se isso dentro, quando você começou a destacar, e falou, peraí. Eu tinha, dentro do meu contrato não tinha nada escrito, não tinha nada escrito, mas no dele tinha, então eu fui conhecer isso com os problemas que aconteciam, mas muito foi criado e falado pela TV, por coisas que também não eram verdadeiras. O que, por exemplo, assim, de relacionamento? Não, coisas que foram criadas desse episódio, da ultrapassagem, as pessoas acham, por exemplo, hoje sim, hoje não, que eu não sou amigo do Kleber, eu sou amigaço do Kleber. É mesmo? Puta, por quê? Porque ele fez... Não, eu sei que é, porque o Kleber já veio aqui, mas tem gente que acha que vocês são tretados. É, porque a pessoa acha que aquilo é maldoso, que foi feito, e não foi, aquilo lá foi de... De improviso na hora. Ele ficou tão chateado quanto eu. Naquele dia, quando começaram a pressionar, eu comecei a pensar, falei, cara... Como que é uma pressão? O menininho... Deixa passar, eu acho melhor que... Não, 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 não. É uma ordem. As pessoas falaram, pô, a gente está chegando no momento que você vai deixar passar, eu falei, não, lembro, o ano passado ocorreu a mesma coisa, eu perguntei para vocês se eu estivesse em primeiro lugar, porque o ano passado tinha sido, o ano anterior àquele, eu tinha sido pelo segundo lugar. Entendi. E eu tinha deixado, e eu falei assim, mas se eu estivesse ganhando? Ele falou, a gente nunca pediria para vocês. Sério? Você tiveram esse papo, então? Esse era o meu debate. Eu falei assim, então você não está sendo honesto. Falei, Rubens, a gente conversa mais tarde. Falei, não, a gente vai conversar agora, nesse momento. Cara, você pilotando e tendo essa discussão. E vai falando, assim, são muitas coisas. Muitas coisas. Isso aí, assim, as pessoas ficam falando para eu escrever o livro porque elas querem saber disso. Eu prometo que, eu acho que tem que ter dentro do meu livro, a história do meu livro, ela tem que ser contada do princípio pela beleza que foi. Não pelo capítulo de coisa ruim da Ferrari. Até porque hoje, não seria justo da minha parte, o Schumacher não está aí para responder também. Entende? Ele está numa situação que a gente desconhece, mas, então, a gente, assim, é uma situação muito delicada. Mas eu tenho o script da conversa. Você tem? Eu tenho, eu saí do carro, foi a primeira coisa que eu fui fazer, antes do, não, ele me deu tudo, tudo, o papel, é, tem, 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 é porque o rádio era digital. Ah, entendi. Entendeu? Você tem isso, então? Eu tenho. E a gente tem isso que pegou com você, coloca na tela. Brincadeira, brincadeira. Já pensou? Conseguimos. Mas você vê, isso aí é, tem gente que está esperando que isso aconteça e que o livro saia para ver. Porque a partir daí obrigaram a ser aberta essa conversa, até então não era feita. Mas tudo, tudo tem um lado positivo, né? Tudo tem a coisa. É aí, só que assim, o que que realmente fez com que a minha cabeça acalmasse e eu falasse, eu vou fazer, mas eu vou fazer na última curva. Exatamente, qual foi o gatinho que te deu? É o menininho de Interlagos que lutou tanto para chegar, que teve tantas situações que, e hoje ele guiava uma Ferrari, então, ele guiava uma Ferrari e tinha gratidão, mas assim, eu estava a pé da vida que eles não me davam a chance certa. Só que eu falei assim, eu ainda vou me dar o direito de continuar trabalhando para que eles entendam que eu tenho o meu valor e que a gente vai fazer acontecer. Que não acontece em 2005, até 2005, então isso era 2002. Quando 2005 tem um fator que me deixou muito chateado, muito, mas muito chateado, eu naquela corrida eu falei assim, eu não quero mais guiar pela Ferrari. O que foi? Foi em Indianápolis. Não, mas o que que aconteceu? Ah, você nunca falou? Nunca falei disso, mas de qualquer forma foi um... Mas no nível do deixa passar? De irritação assim? Não, foi mais feio. Ah, mais feio, hein? Foi mais feio. Mas é um fator que, meu, as pessoas não podem, não conseguem imaginar o que é, e assim, é... Não tinha condição de você continuar mesmo? Não, eu falei, eu tinha contrato por mais um ano, mas aí o mesmo menininho que decidiu deixar passar, chegou e falou, ó, chega. Basta. Não quero mais. Ah, puta, o cara que era maravilhoso, puta, a logística da Ferrari, não quero mais. Então, o mesmo menininho que se deu a chance de que algumas pessoas pudessem, que assim, eu entro na Ferrari hoje, assim, tem mecânico meu da época, não sei o que, amado. Assim, por quê? Porque sabem da minha dedicação, eu ia afiorando toda hora, eu trabalhava, eu fazia. Falei, puta, se você não vai ver que eu tô trabalhando, eu vou pra outro lugar que veja, entendeu? E aí foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu.